Oi gatas do meu coração, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar um truquezinho pra gente ficar bronzeada nesse inverno. É, eu não tomo, olha a minha cor, não, eu tô super branca, tipo assim, pô, não vou falar o que eu ia falar agora porque eu não posso falar. Mas, por exemplo, se eu for trocar de roupa perto de alguém, a pessoa vai assustar com a minha brancura, porque eu tô muito branca, tipo, tá fora do comum. Eu tô sem marca nenhuma de biquíni, eu nunca fiquei assim, porque eu já venho, né, do verão, eu tive o áudio, eu não tomei muito sol, tava fomentando e blá blá blá. E emendou, tipo, agora tá no inverno, eu não vou tomar sol mesmo, né, mas ok, mas a gente sempre dá um truquinho, nós mulheres temos várias ferramentas para dar truques. E hoje eu vou dar um truque pra vocês ficarem um pouquinho mais bronzeada. Eu vou mostrar alguns produtos que eu uso também, tá, de bronzer, e eu vou começar com o meu top 10, assim, tipo, o meu melhor, best forever and ever, forever, tá. É esse aqui da Makeup Factory, olha o tamanho do bicho, né, ele já tá quebrado, coitada, já caiu no chão, olhem o tamanho. Eu uso ele com um pincelzão, assim, bem gordo, e a cara inteira, mas cuidado, pelo amor de Deus, cuidado, porque senão você vai sair que nem um palhaço, que nem uma louca, tá. Você tem que, você passa no rosto inteiro, vou dar uma passada, eu não tô passando muito, porque eu tô fazendo tratamento na pele, e daí eu tô descamando bastante. E, então, eu passo só a base, não passo pó, porque senão essas peles vão ficar mais, uma dica também, pra quem tá fazendo peeling, ácido, essas coisas de inverno, é, ao invés de, não passem pó, passem primer pra segurar bem essa pele, que você não pode arrancar, né, ela tem que sair naturalmente, ou com esfoliação. E passem uma base um pouquinho mais oleosa, pra ela dar uma grudada, assim. Mas, como é demonstração pra vocês, eu vou demonstrar, tá, dou uma batida, sacudo, e vou fazendo assim, ó. Ó, já tô ficando mais coradinha, entendeu? É só pra tirar aquela brancura, ao invés de você passar um pó compacto, você passa um pó bronzer. Aqui, principalmente, tá, gente, passem bastante. Eu também não vou passar, porque eu tô, ó, tudo descamando. Tô, ó, boniteza. Mas, enfim, você passa em todo o rosto. Esse aqui é o que eu mais uso. Uniforme, hein, pelo amor de Deus, não vai sair com esse rosto manchado. Pronto, passa ele. Esse aqui também dá pra usar, de outra forma que eu vou mostrar pra vocês, mas primeiro eu vou continuar mostrando os que eu tenho aqui pra usar. Esse da Guerlain, esse terracota, ele é top também. Só que eu acho que ele é um pouquinho escuro, às vezes. Então, ó, ele é um pouquinho escuro. Esse outro, ó, esse é o Guerlain e esse é o da Makeup Factory. Ó, ele é bem mais escuro. Então, você tem que ter muito mais cuidado pra passar ele. O meu é o número 5. Então, eu comprei ele quando eu já estava bronzeada, que era só pra dar um, sabe, assim, passar no pescoço e tal. Deixar o corpo mais uniforme com a minha pele. Como agora eu tô muito branca, tem que ter muito cuidado pra usar ele. Então, eu passo quando eu estou um pouquinho mais morena. Mas eu também passo ele, tipo, batendo, assim, no rosto inteiro pra ficar com cor. Este outro aqui, da Sephora, não tem número aqui, não sei que cor que ele é. Ele já, ele caiu no chão e quebrou. Mas ele tem um brilho. Ele, não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas ele tem um pouquinho de brilho, ó. Ele tem um pouquinho de brilho, então não dá pra você bater na cara inteira. Senão você vai ficar, ó, uma bosta. Não dá. Então, você faz a marcação com ele, que é pra dar já aquele efeito de bronze, mais iluminador e tal. Esse é perfeito. Esse outro aqui, da MAC, também é chique, chique, chique. Eu acho que é assim que fala. Chique bronze. Chique. Chique, chique, chique. Tá? Deixa eu abrir pra vocês verem. Ele também, ele é um bronzer, mas ele também é pra fazer essa marcaçãozinha de bronzeado. Porque se você passar ele na pele inteira, amiga, não vai ficar legal. Principalmente na foto, você vai acabar. Aí tem esse outro aqui, que eu comprei no Paraguai. Foi super baratinho. E ele também tem brilho. Mas eu gosto de passar ele aqui no colo, assim, sabe? Fazer aquela volta no seio, assim, quando você tá com decote. Vai ficar bem linda passar aqui. Quando eu tô toda bronzeada. Porque daí é mais fácil. Você não vai ficar... Não vai errar na hora da foto e tal. Porque quando a gente vai fazer marcação ou qualquer coisa assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora da foto. Porque pode ficar uma bosta, entendeu? E as pessoas vão rir de você. Você pode ter certeza que elas vão rir de você. Tá? Então, são esses produtos. Tem cinco produtos aqui que eu uso muito mais. Então, depois de eu ter feito isso no rosto. Dá uma... Né? Uma corzada aqui. Porque a coisa tá feia. Eu vou pegar... Eu vou fazer com esse aqui de novo, tá? Pra vocês. E vou pegar esse pincel aqui, ó. Porque eu acho que ele vai deixar um pouquinho mais natural o que eu vou fazer. Porque eu já fiz com outro e fica muito marcado. E eu acho que esse aqui fica melhor. Então, vocês vão lá pegar um pouquinho. Ó. Aí dá uma batidinha. Pra sair... Assopra. Porque, pelo amor de Deus, não pode ficar feio. E como você vai fazer a marcação do bronzeado? Tá? É diferente do contorno e tudo mais. Você vai fazer em Y. Você vai desenhar um Y na sua cara. Mas é um Y imagina... Um Y não. Um W. Pô, me la sua burra. Y. Sabe o que eu canto com Y? Por causa que eu tava assistindo Mickey Mouse. E daí tava a música do Mickey Mouse. M, I, C, K, E, Y. É do Mickey Mouse. Não, não é. É um W. Vocês vão desenhar um W imaginário no rosto de vocês. Ó. Como que é um W, Pamela? É o M invertido, tá? Então, olha o desenho. Tipo isso, sabe? Você vai vir aqui... 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 Sabe quando você toma sol com óculos? Né? O óculos fica aqui, certo? Aí o bronzeado não vem aqui, aqui, aqui e aqui? É esse bronzeado. É realmente pra dar aquele aspecto de bronzeado, entendeu? Não é marcação, não é nada. Então, vamos lá. Ó. Um Y. Uma perninha do Y. Outra perninha do Y. Y. É W, Pamela! Outra perninha do W. Mais uma perninha do W. Ó, meu nariz já tá ficando. Aí você vai até quando você quiser. Sabe? Mas ó, é um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ó, já fiquei um pouquinho mais coradinha. Porque eu estou o bicho. Sabe? Tipo, aquele bronzeado das Angels, assim. Uau! Lindo, maravilhoso. Então, é esse que a gente tá procurando. Só que vocês vão fazendo conforme tá o resto do corpo. Conforme vocês... Aqui, eu recomendo vocês usarem um corretivo mais escuro. Tipo, bem do tom da pele. Pra não ficar tanta diferença. Ó, o meu tá dando diferença. Eu estava gravando outro vídeo. Então, eu vou pegar aqui minha paletinha. Da Dermacolor. Vou pegar a cor escura. E vou dar umas batidinhas pra assumir essa diferença. Que eu estou enxergando. Não sei se vocês estão enxergando aí, não. Mas eu estou aqui. Gente, eu acho que eu já estou super bronzer. Eu acho que eu já estou super bronzer. Aí, eu posso pegar e começar a passar aqui, ó. E desço no pescoço inteiro. Vocês vão passar no pescoço, no colo. Ó, mas eu não posso passar muito pra eu estar descamando. Então, vai ficar muita pelezinha. Mas é só pra vocês entenderem. Vocês descem. Passem bem aqui, fazendo aquele contorninho. Descem. Aí, na região do seio. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Na região do seio, vocês façam isso aqui, ó. Ó. Vou dar pra vocês ficarem em sustentação aí. Ó. Vocês vão fazer essa. Olha que diferença desse pra esse. Vão desenhar os seios, tá? Pode desenhar aqui também essa boneteira. Dá um tchan nela. Olha como eu sou magra e peituda. Tá? Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Que interessante é a cara aqui. Então, vocês vão fazer esse desenho no seu corpo. É um W. Vem, vem, desce e volta, tá bom? Aí, depois que vocês terminaram essa... Com esse pó opaco, não vai fazer com colorido, porque senão vai ficar uma coisa do cão. Vocês podem pegar um de cor. Um de brilho. Eu vou usar esse aqui da MAC. E eu vou pegar um pincel fofinho. E vou fazer assim, ó. Porque o meu iluminador vai ser esse hoje. Prontinho. Vocês tentam deixar a cor aqui dessa parte de baixo mais um pouco próximo. Um tom a menos do que a marcação das bochechas, tá? Pra não ficar tão terror, assim. Tão... Tanta diferença na hora da foto ou vídeo que vocês forem fazer. Mas a minha dica dessa pra manter um bronzeado no inverno é essa. Você compra, invista em um pó bronzeador legal, tá? Eu dei a dica desses que eu uso. E beleza. Você não precisa ficar torrando no sol, fazendo artificial, que nem pode mais, na verdade, né? Você usa já uma base. Um tonzinho, assim, meio tom acima da tua. Pra não ficar também aquela coisa branca, né? E abusem do pó bronzeador. Lembrem que é em W que se bronzeia o rosto. Pra ficar com aquela coisinha tipo... Ai, também o solzinho. Ó, esqueci minha cara no sol, sabe? Aquela coisa saudável, assim. E lembrem-se também. Marquem aqui e desçam até o colo. Pintem tudo isso aqui. Porque senão vai ficar diferente do seu rosto e você vai pagar mico na balada. Você quer sair a gata sarada, minha filha? Você vai sair a gata palhaça. Porque todo mundo vai dar risada na sua cara. É isso, meninas. É essa a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Curtam se gostei. Se inscrevam no meu canal. E até a próxima.